Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele e este é o Letras na Rede. Neste episódio, vamos conversar sobre o conto Acartumante, de Machado de Assis. Ele foi publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 1884, e, posteriormente, incluído no livro Várias Histórias, de 1896. O conto começa com o narrador fazendo referência a uma famosa citação da obra Hamlet, de William Shakespeare. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era essa a explicação, só que com outras palavras, que a bela Rita dava ao moço Camilo, numa sexta-feira de 1869, quando este ria dela por ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. É assim que o leitor é apresentado às personagens Rita e Camilo, aparentemente um casal de namorados. Eles estão tendo essa conversa íntima, né, privada, em que o Camilo ironiza e repreende a Rita, por ter ido fazer essa consulta com a cartomante, que é uma figura que representa crendices e superstições, porque, afinal, era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. Aparece, então, o nome de Vilela, que é o terceiro elemento de um triângulo amoroso que se forma. Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura. Vamos descobrir, então, que o Camilo e o Vilela eram amigos de infância, que se reencontraram no Rio de Janeiro, quando o Vilela já está casado com a Rita, que é descrita como uma dama formosa e tonta. É o Camilo quem recebe o amigo Vilela nesse retorno ao Rio de Janeiro e lhe arranja uma casa em Botafogo, passando, então, os três a conviverem. Essa convivência trouxe intimidade e, quando a mãe do Camilo morre, Vilela e a Rita mostraram-se os grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém o faria melhor. O narrador até disse que o Camilo quis fugir, sinceramente, mas que não conseguiu. Já que, como uma serpente, a Rita foi se acercando dele, que ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé e aí foram ambos, estrada fora, braços dados. Os dois, Rita e Camilo, iniciam, então, um relacionamento extraconjugal e tudo ia bem, até que o Camilo passa a receber cartas anônimas, dizendo que essa aventura era conhecida por todos. Com medo e para desviar suspeitas, ele passa a frequentar cada vez menos a casa do Vileno, que nota essa ausência, mas recebe como justificativa que o motivo desse sumiço era uma paixão frívola de rapaz que o Camilo estava tendo. A Rita fica desconfiada, fica com medo e recorre, então, à Cartomante, para consultá-la sobre a verdadeira causa da ausência do Camilo. É essa visita que foi descrita lá no começo do conto, quando a Rita vai até a Cartomante. No dia seguinte dessa visita, no trabalho, o Camilo recebe um bilhete do Vilela. Ele, na sua imaginação, deslumbrou a orelha de um drama, né? Ele já imaginou a Rita subjugada e lacrimosa, o Vilela indignado, pegando a pena, a caneta, escrevendo esse bilhete. E, tendo já a certeza de que, chegando na casa, o Vilela estaria esperando por ele para matá-lo. Ele fica bastante aflito, porque parece que é bastante verossímil que o Vilela tenha realmente descoberto o adultério. Já era mais de meio dia, o Camilo sai logo, né? E vai pensando na rua. É, por que será que ele me chamou em casa, né? Não teria sido mais natural ter me chamado no escritório? Então, realmente, tudo indicava que a matéria era especial, que o assunto a ser tratado era grave, especial. E que a letra fosse realidade ou ilusão do Camilo, estava bastante trêmula nesse bilhete que ele recebeu. No caminho, enquanto ele está indo para a casa do Vilela, aconteceu um imprevisto, né? A rua, ela estava trancada com uma carroça, que tinha se acidentado, e o Camilo teve que esperar. Enquanto ele esperava, ele estava num tílbure, ele percebeu que logo ali à esquerda ficava a casa da dita cartomante, a quem a Rita tivera consultado. E ele nunca desejou tanto crer na lição das cartas. Ele, que a princípio se mostrou incrédulo nessa hora, olhou as janelas fechadas e pensou que ali parecia mesmo a morada do indiferente destino. Ele resolve, então, entrar, ele sobe as escadas e entra na casa da cartomante. É recebido por ela, que logo diz assim. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. Camilo fica maravilhado e faz um gesto de sim, né? Um gesto afirmativo. E quer saber, continuou a cartomante, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A conversa entre ele e a cartomante continua, né? É, as cartas dizem-me, a cartomante fala. E o Camilo se inclina e vai bebendo as palavras dela uma a uma, né? E ela diz que ele não tivesse medo de nada, que nada ia acontecer nem a um nem a outro, e que ele, o terceiro, ignorava tudo. Só que, mesmo assim, era indispensável muita cautela, porque havia muita inveja e muito despeito. Falou do amor que ligava os dois amantes, falou da beleza de Rita, e o Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou a consulta, recolheu as cartas e fechou as cartas na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Com isso, o coração dele ficou alegre e impaciente. Ele já estava pensando nas horas felizes de antes e nas que ainda haviam de vir, já que, pelas palavras da cartomante, o romance estava preservado. Ele sai da casa da cartomante e, ao passar pela glória, ele olha para o mar, estende os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito e tem, assim, uma sensação do futuro. Longo, longo, interminável. Ele chega, então, na casa do vilé. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Ele perguntou. É assim que termina o conto. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava a Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Apesar de ser um conto, uma narrativa curta, estão presentes os elementos que consagram o estilo de Machado de Assis. Nós vemos a crítica aos modos e aos costumes da sociedade carioca do segundo reinado, aqui sendo focalizado o adultério. A hábil condução do enredo pelo narrador. O narrador é em primeira pessoa, mas ele não participa da história. Ele vai só conduzindo o leitor. Nós temos a detalhada caracterização das personagens e também do espaço urbano do Rio de Janeiro. Nós temos referências eruditas, a Hamlet, como nós já vimos desde a abertura do texto. Temos frases de efeito, a ironia, que é escancarada pelo desfecho do conto, que a gente pode dizer que é um desfecho tragicômico. Toda a narrativa, a visita cartomante, conduz o Camilo para uma esperança de que ele não for descoberto. Ele vai todo alegre e faceiro ao encontro do Vilela, e chegando lá é morto por ele. Esse conto é um dos mais conhecidos do Machado, e já foi adaptado para o cinema duas vezes, em duas ocasiões. Tem uma versão em HQ, e já foi feita até mesmo uma ópera baseada nele, em 2014, pelo Jorge Antunes. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A nossa próxima postagem aqui no Letras da Rede vai ser a leitura do conto. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir o conto a cartomante na íntegra. Eu espero vocês, não percam! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo, ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais! Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida?